Bate-Papo Político, com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte e internauta, a você uma boa terça-feira. Os candidatos a prefeito de Fortaleza trabalham nesta semana com os primeiros números sobre as pesquisas de intenção de votos. A primeira pesquisa do Instituto Paraná, registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE, sob o número CE07388-2020, ouviu por telefone entre os dias 9 e 11 de outubro 740 eleitores e tem uma margem de erro estimada de aproximadamente 3,5% para os resultados gerais. Na pesquisa estimulada, se o primeiro turno fosse hoje, o capitão Wagner do PROS receberia 35% dos votos, vindo em seguida Luiz Yanni Lins com 14,9% e em terceira posição José Sarto do PDT com 10,1%. A sondagem estimulada mostra ainda Heitor Ferre do Solidariedade com 7,3%, Renato Roseno do PSOL 4,7%, Célio Estúdio do PV 4,5% e Heitor Freire do PSL 2,2%. Os demais candidatos, Anísio Melo, PCdoB, Samuel Braga, Patriota, Paula Colares, da UP e José Loureto, do PCO, receberam menos de 1% de citações. Jornalista Beto Almeida, os números geram frustração ou estão dentro das projeções dos coordenadores das campanhas dos candidatos que disputam uma vaga no segundo turno da eleição na capital? Bom dia, Beto Almeida! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, não tem frustração não, Luziano, pelo contrário, eu acho que essa primeira pesquisa do Instituto Paraná, oficial aqui com os dados registrados no TSE, mostra claramente que os resultados estão dentro do que os candidatos inicialmente esperam. Então tá aí, Capitão Wagner na liderança e segundo Luiz Ian Lins com os percentuais já citados, eu acho que a grande surpresa pra mim é esses dois dichos, 10,1% da intenção de votos atribuída ao candidato do PDT, portanto ao candidato da situação, o deputado estadual José Sarto. Ele não pode dizer o seguinte que a campanha eleitoral nem completou uma semana, nós estreamos na realidade no rádio e na TV na sexta-feira da semana passada, quer dizer, nós vamos fazer uma semana agora na quinta-feira e nesse meio tempo aí o deputado José Sarto, candidato do PDT, testou positivo pra Covid, teve que se ausentar inclusive das ruas, mas está aí nessa primeira pesquisa do Instituto Paraná com 10,1%, portanto em terceiro lugar, mostra claramente que ele é um candidato altamente competitivo. São os fatos que mostram, são os números que mostram. E tem outros aspectos revelados nessa pesquisa que também apontam isso, que é uma coisa que eu considero importante, por exemplo, foi perguntado, foi perguntado pra os eleitores qual era a avaliação que eles faziam da gestão Roberto Claudio. E os resultados mostram o seguinte, que 45,2% dos consultados, dos eleitores consultados, consideram a gestão do prefeito Roberto Claudio ótima ou boa, e 33,5% de regular. Isso significa dizer, Luzenor, que como o Sarto é o candidato governista apoiado pelo prefeito Roberto Claudio, cada vez mais vai colar, a tendência é colar os feitos e avaliação positiva que tem em torno da gestão Roberto Claudio, a própria campanha e aos projetos e as propostas que o Sarto tem para Fortaleza. É como se fosse dizendo para o eleitor que ele é a continuidade de uma gestão que está aí aprovada, que é bem sucedida e que é considerada boa e ótima pela capital, pelos eleitores, pelos moradores de Fortaleza. Claro, vai depender de tudo como o candidato vai utilizar bem essa avaliação que é feita da gestão Roberto Claudio e colar isso na sua imagem, nas suas propostas. E é o que deverá ser feito esta semana, no final da semana, Sarto já deverá estar aí de volta, assumindo as atividades de campanha, mas mostra claramente, Luzenor, que nós teremos sim uma campanha altamente competitiva. Nesse primeiro momento, nessa primeira pesquisa, ela não veio para decepcionar ninguém. Pelo contrário, aquilo que era aguardado dentro da expectativa está confirmado nessa pesquisa. E é que se diga, Luzenor, o seguinte, que eu achei até que essa pesquisa do Instituto Paraná, ela, de certo modo, foi até um tanto quanto simplória, porque ela só avaliou dois aspectos aí. Primeiro, a gestão Roberto Claudio e depois também a questão de como o eleitor pretende se posicionar em relação aos candidatos que estão postos aí. Fez a pesquisa espontânea e depois a pesquisa estimulada. Nada mais além disso. Ninguém viu, por exemplo, taxa de rejeição dos candidatos, pelo menos a pesquisa do Instituto Paraná, não avançou nesse aspecto. Então, são dados também importantes. Mas, por enquanto, para esse primeiro momento, acho que está tudo dentro daquela expectativa esperada pelos candidatos, pelos postulantes, mas ainda pelo candidato do PDT. Pelo resultado alcançado, pois já está com dois dígitos e no terceiro lugar, no empate técnico com o segundo lugar, que é ocupado pela ex-prefeita e atual deputada federal, Luiziane Lins. Jornalista Beto Almeida, você falou com abrangência sobre a reação dos candidatos a prefeito em relação à pesquisa do Instituto Paraná, mas a semana guarda muito mais emoção, porque o Ibope e o Datafolha terão, até o próximo domingo, sondagens sobre a intenção de votos na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. As pesquisas a serem divulgadas a partir de sexta-feira, por exemplo, Beto Almeida, irão abranger o primeiro ciclo de oito dias da propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão, o que pode influenciar na opinião dos eleitores. E pelo que você acompanha, Beto Almeida, os eleitores irão se deixar levar pelas mensagens que os candidatos estão apresentando no rádio e na televisão? Olha, Luziano, não é nem a partir de sexta-feira que teremos novos resultados de pesquisas eleitorais, mas até sexta-feira. A bem da verdade, amanhã, quarta-feira, nós já teremos aí o conhecimento de uma nova pesquisa, desta vez do Ibope. Então, haja expectativa, haja atenção entre os postulantes, entre os coordenadores de campanha, porque essa pesquisa do Ibope foi encomendada pela TV Verdes Mares, Luziano, e vai ouvir 300, aliás, 602 candidatos. Na realidade, é o seguinte, vai ouvir não. Essa pesquisa, ela começou a ser captada lá em campo no dia 8, tá? Portanto, na semana passada. E só vai terminar exatamente amanhã, quarta-feira, que é exatamente a data marcada para a divulgação dos resultados. E ela, eu acho que ela é até mais completa, vamos dizer assim, do que essa do Instituto Paraná. Ela traz resultados mais, vamos dizer assim, mais complexos. Porque além daquelas perguntas tradicionais, na pesquisa espontânea, na estimulada, ela também vai avaliar a questão da rejeição dos candidatos, vai medir também a aceitação, lógico, e a popularidade das gestões do prefeito Roberto Cláudio, do governador Camilo Santana, do presidente Jair Bolsonaro e de outros líderes aqui em Fortaleza. Como é que eles podem influenciar o resultado dessa campanha. Além dessa do Instituto do Ibope, que está programada para ser divulgada amanhã, a gente tem uma outra, já é a terceira, que está lá registrada no TSL, prevista para ser divulgada na quinta-feira, portanto, dia 15. É desse desconhecido, né, que para mim, pelo menos, eu acho para muitos dos nossos ouvintes, internautas, o Instituto Brasil de Pesquisas de Mercado e Opinião Pública, o IBPI, que é exatamente uma pesquisa encomendada pelo deputado federal, Célio Studart. O diferencial dessa pesquisa, que eu achei interessante, é que ela está programada para ouvir 1.200 eleitores, começando hoje, tá, tá, a ouvir os eleitores, aí a campo hoje, terminando no dia 15, portanto, quinta-feira, quando promete divulgar os resultados, num questionário bem amplo, pegando também, avaliando o prefeito Roberto Cláudio, presidente Bolsonaro, enfim, fazendo uma questão, assim, de consulta bem ampla. Já depois dessa terceira pesquisa, com o resultado previsto para quinta-feira, a gente vai ter aí a quarta pesquisa desta semana, que é a do Data Folha. Como já é bem tradicional, ela é encomendada pelo jornal O Povo, vai ouvir 812 eleitores, como a gente já falou, inclusive, aqui na semana passada, e a expectativa de divulgação é assim, ela vai a campo aí no dia 15, no dia 14, e lá na sexta-feira, 16, deverá estar sendo divulgado o resultado da pesquisa do Data Folha. Então, a gente vê claramente o seguinte, que até sexta-feira, nós teremos aí muitas novidades, muitas análises, muitas avaliações para serem feitas sobre o desempenho dos candidatos, dos seus apoiadores, como é que é a capacidade de influência de votos de cada um para a disputa aqui na capital, Luziano. Jornalista Beto Almeida, você falou sobre a influência que o horário da propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão terá no comportamento dos eleitores, mas uma pesquisa, como conta o Carlos Alberto, mostra que muita gente não está nem aí para as mensagens dos candidatos no rádio e na televisão. Carlos Alberto. A propaganda eleitoral está nas redes sociais, no rádio e na televisão, desde a última sexta-feira. Diariamente, os ouvintes das emissoras de rádio começam amanhã com as mensagens dos candidatos a prefeito e a vereador. Se não houver um conteúdo de qualidade e que gere confiança, a mensagem dos candidatos pode ser ignorada por completo. Uma pesquisa exclusiva da Coeste Consultoria revela que 62% dos entrevistados declararam que não pretendem assistir aos programas dos candidatos de suas cidades. A pesquisa, realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, foi feita com recrutamento digital via convites aleatórios e tem uma margem de erro de 3,1 ponto percentuais e o intervalo de confiança de 95%. Entre os entrevistados, apenas 24% disseram querer assistir a alguns programas. Somente 9% devem ver todas as exibições. 3% querem ver as primeiras em sessões e outros 3% querem assistir às últimas. Os entrevistados com 16 a 24 anos, 12% são os mais dispostos a assistir a todos os programas eleitorais, seguidos pelos adultos de 25 a 34 anos, 9%. As mulheres são as mais resistentes aos programas de televisão, sendo que 65% não querem assisti-los, enquanto este índice é de 58% entre os homens. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Daqui a pouco, eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre a agenda na Câmara Federal. A reforma administrativa deverá ficar para 2021 e também no bate-papo político, os estudos para, no futuro, os eleitores votarem pelo celular ou pelo candidato. Em um minuto, a gente volta aqui no bate-papo político. Os avanços da tecnologia irão deixar, no futuro, os brasileiros mais distantes das filas e das sessões de votações para a escolha de parlamentares e governantes. Você já imaginou votar quando estiver em qualquer lugar no dia da eleição e ser acionado, acionada pelo celular ou pelo computador para escolher o seu representante do legislativo, o prefeito, o governador, o presidente da república? Pois é, jornalista Beto Almeida, a tecnologia abre esse caminho e o atual sistema de urna eletrônica brasileiro, um dos mais modernos do mundo, pode estar a caminho da aposentadoria. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, estuda a possibilidade dos eleitores usarem o computador e até o celular para escolher seus candidatos em forma online. Jornalista Beto Almeida, a tecnologia abre os caminhos para facilitar a vida de todos nós. E na área eleitoral não é diferente. O TSE quer reduzir os custos das eleições que neste ano, com a escolha dos novos vereadores e prefeitos, chegarão a quase um bilhão de reais quando excluídos os valores para reposição das urnas eletrônicas a serem usadas no primeiro e segundo turnos do pleito de 2020. Além dessa redução dos custos, o jornalista Beto Almeida está um dos pontos mais importantes. A comodidade dos eleitores, principalmente com um sistema seguro de votação que seja completamente imune às fraudes. Pois é, Luzinu, a tecnologia chega e quando ela vem é feita um atizuname. Não adianta resistir porque ela se impõe. Nesse aspecto, o Tribunal Superior Eleitoral está dando aí o exemplo. E publicou agora, no último dia 28 de setembro, um edital para exatamente, Luzinu, identificar as empresas e as tecnologias que elas têm que possam desenvolver esse sistema de votação online que pode ser usado pelo eleitor sem que ele tenha, por exemplo, que sair de casa. É claro que o objetivo aqui, Luzinu, é fazer com que as eleições tenham um custo cada vez menor e com mais facilidade. O voto, por exemplo, pelo celular, o tablet, o smartphone, vai permitir com que ele possa fazer essa sua obrigação, vamos dizer assim, democrática, sem precisar sair de casa. Votando, por exemplo, até de onde ele estiver, na casa de praia dele, na praia. E olha só, Luzinu, a gente já vai ter, pelo menos por enquanto, 31 empresas, na realidade, né? De startups, inclusive coisas... Startups são pequenas startups, empresas de tecnologia, mas também gigantes, como aquela Amazon e IBM, que estão interessadas em desenvolver essa tecnologia proposta pelo TSE. E aí o seguinte, a gente já vai ter uma demonstração de como essa tecnologia pode funcionar agora, já nas eleições de 15 de novembro. claramente vão ser utilizados em candidatos fictícios, não é? Não são o eleitor, por exemplo, de algumas cidades no Brasil, não vão votar, por exemplo, em candidatos reais. Mas é exatamente para medir a eficácia, como é que pode ser o desempenho desse tipo de votação, a confiabilidade, principalmente, porque isso é um ponto extremamente importante, né? Porque hoje, por exemplo, a votação em urna eletrônica, tem gente que todo ano, o próprio presidente Jair Bolsonaro fica questionando, o efeito, se é seguro, se não é, imagine você poder votar pelo celular. Tem que ser uma tecnologia que garanta principalmente o caráter secreto do voto e a confiabilidade de que isso não poderá ser adulterado. Portanto, alguns colégios eleitorais, nas eleições agora do dia 15 de novembro, já vão poder participar desse teste. É o caso, por exemplo, de algumas cidades no estado de São Paulo, também lá em Curitiba, em Goiás, numa cidade de Valparaíso. Então, assim, elas vão estar lá, fazendo esse teste. Vamos ver se essa tecnologia que vai ser apresentada, se, por exemplo, vai ter um resultado positivo e confiável para que possa ser, quem sabe, já replicado para as eleições de 2022. Lembrando, o sistema eletrônico brasileiro, esse das urnas, é caríssimo, é coisa muito cara. Só para você ter ideia, o TSE espera gastar algo em torno de quase 700 milhões de reais com a compra de novos equipamentos somente para as eleições deste ano. E olha, essas urnas eletrônicas, ela tem uma vida útil estimada em 10 anos. Ou seja, dá para o quê? Ser utilizada no máximo em quatro campanhas eleitorais. Então, se esse projeto der certo, vamos ter aí uma redução de custos bem importantes e agilizando o pleito. Os servidores públicos irão respirar por mais um ano com o adiamento das discussões e da votação da reforma administrativa. O projeto não atinge diretamente os atuais servidores, mas não deixa de inquietá-los diante da ameaça de supressão de benefícios. Com os deputados federais e senadores envolvidos nas eleições municipais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu que a reforma administrativa, Beto Almeida, não vai ser votada neste ano. A proposta foi enviada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional e deve ser discutida primeiro pelos deputados federais, para depois seguir ao Senado. A campanha das eleições municipais, jornalista Beto Almeida, esvaziou a agenda do poder legislativo em dois mil e vinte. Lembrar que, com a pandemia da covid-dezenove, essa agenda já tinha sido abalada, porque muitas atividades das comissões técnicas deixaram de ser realizadas. Alívio, Beto Almeida, com o adiamento da reforma administrativa para os servidores públicos. Olha só, Luziano, a gente, de certo modo, já aguardava e sabia que isso era o que iria acontecer. primeiro anunciado como prioridade para este ano, não é só a reforma administrativa, mas também a reforma tributária. Eram 12 reformas que eram essenciais, consideradas pela equipe econômica e pelo próprio governo e que agora só devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional no ano que vem. E essa é uma previsão que eu diria realista, feita por qualquer parlamentar, por qualquer deputado e qualquer senador que está hoje nas suas atividades no Congresso Nacional. E não é por outra coisa, não. A pandemia do coronavírus, aliada às divergências sobre as propostas que tem, que o governo tem hoje, tanto para a questão da reforma administrativa como para a reforma tributária, que não encontrou ainda um consenso, aliada à questão das eleições municipais, está formado aí os casos, as possibilidades que justificam e impossibilitam a votação dessas duas reformas na Câmara ainda neste ano de 2020. A questão toda é o seguinte, a gente sabe que tem a comissão mista, né, da reforma tributária, por exemplo, ela própria já decidiu prorrogar os trabalhos do colegiado, agora, no dia 12 de outubro até 10 de dezembro. Isso, há sete dias úteis, meu amigo, para o fim dos trabalhos legislativos deste ano. e para ter início o recesso parlamentar. Então, você imagina como é que pode sair, por exemplo, uma votação dessa em dois pontos tão importantes que é a questão da reforma administrativa e tributária neste ano. A reforma administrativa sequer, Luziano, teve uma comissão especial instalada na Câmara. Por que que essa comissão especial ela é decisiva? É porque é por ela que começa a tramitar todo esse trabalho da reforma. Se nem isso está instalado, se o colegiado não está instalado, como é que a gente imagina que possa haver uma votação ainda neste ano de 2020? Ah, o governo tem urgência? Tem. Isso, mas aí não dá, não tem, não tem urgência é uma coisa, mas ter pressa para aprovar sem ter, inclusive, um modelo ainda acabado, aí é que não dá. No entanto, é bom que se diga, você disse bem, olha, o servidor ganhou, no caso da reforma administrativa, mais um bom tempo. Mas o governo tem dito, até de forma muito reiterada, Luzinu, as medidas que estão aí para ser aprovadas na reforma administrativa, que não tenha dúvida é necessária, que vai modificar o tamanho do Estado, a forma como o Estado lida hoje com as suas questões, Luzinu, isso tudo não vai atingir mais o atual conjunto de servidores, ela vai atingir para o futuro, para aqueles que foram concursados, que foram chegando e se incorporando às rotinas administrativas. Jornalista Beto Almeida, vamos sair um pouco da pauta das eleições municipais e da agenda política para falar sobre o desemprego que afeta diretamente os trabalhadores domésticos. São mais de quinhentas mil vagas fechadas nesse período da pandemia para quem atua nessa área do trabalho doméstico. As informações O mercado de trabalho tem sido abalado nos últimos sete meses com índices crescentes de demissões e fechamento de vagas com carteira assinada. E nesse cenário da pandemia do coronavírus, uma das áreas mais afetadas é o mercado dos trabalhadores domésticos. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que os trabalhadores domésticos perderam desde o mês de maio cerca de quinhentos mil postos de trabalho. O desemprego que atingiu a classe média, as restrições sanitárias no dia a dia do trabalho doméstico que deixou muita gente em casa podem ser apontados como os principais fatores para a queda no número de vagas dos domésticos. Os números sobre o desemprego nessa área são ainda mais preocupantes quando os cálculos se referem ao período de um ano. De acordo com a pesquisa PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, referente a julho, em um ano, o setor doméstico perdeu 1,7 milhão de postos. Por utilizarem metodologias distintas, as duas pesquisas não são comparáveis, mas apontam o cenário dramático do trabalho doméstico. Milhares de empregados domésticos que perderam o emprego estão no Ceará e a maior parte está concentrada na região metropolitana de Fortaleza. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida o auxílio emergencial deu alívio ao bolso de milhões de brasileiros abrangendo também os trabalhadores domésticos. São trabalhadores Beto Almeida que enfrentavam problemas com a formalidade ou a informalidade e agora pertencem a uma das categorias mais atingidas pela pandemia do coronavírus. Olha aí, Luzino, a região nordeste por exemplo nós tivemos aí a demissão no primeiro semestre porque essa pesquisa do CAGED ela faz um apanhado do resultado do mercado de trabalho no primeiro semestre. Então nós tivemos a demissão de 201 mil e 37 trabalhadores amigo de vagas fechadas no mercado formal de trabalho. Então os números de criação de empregos formais no primeiro semestre eles trazem esse desafio e essa preocupação para o governo mostrando claramente que a recuperação é muito lenta Luzino que os resultados ainda são negativos mesmo que alguns setores da economia mostrem reações e às vezes até reações bem surpreendentes mas no geral nós temos hoje um crescimento da massa de desempregados de trabalhadores que perderam aquela atividade formal com carteira assinada e que estão tendo que se virar no mercado informal tendo que montar seu próprio negócio sobreviver e literalmente ter que pagar as contas daí vem a preocupação que o governo tem em turbinar o Bolsa Família e criar o programa de renda mínima porque ele sabe que um percentual grande de brasileiros vai precisar dessa ajuda dessa ajuda desse benefício para que inclusive ajude a manter a roda da economia azeitada esse é um desafio de fato que o governo tem só que até agora o governo também ainda não sabe de onde vai tirar os recursos para manter ou turbinar esse Bolsa Família 2.0 tudo isso está relacionado a esse quadro da pandemia a recessão que literalmente se instalou ao aumento do desemprego e a retomada lenta da atividade econômica Beto Almeida vamos terminar por aqui o bate-papo político nesta terça-feira a você aos nossos ouvintes e internautas um bom dia um bom trabalho bom dia Luzinor bom dia aos nossos ouvintes tenham todos uma ótima terça-feira e até amanhã se Deus quiser e até amanhã